O que eu desejo é que eu faça te beijar Diga o corpo e aplicar o teu amor O que eu quero é entregar o seu amor E fica assim, querendo com a gente Eu não resisto e não sei te ver A presença é a minha coração Foi pra você que eu fiz essa canção É meu amor, me tiraram solitão É meu amor, me tiraram solitão É meu amor, me tiraram solitão Foi pra você que eu for É meu amor, me tiraram solitão É meu amor, me tiraram solitão correlate do teu amor É meu amor, me tiraram solitão Sol assim que está indo Bebeu o amor Tirado a soridão Bebeu o amor Tirado a soridão Me parou, vou botou Vem caçado o pervor Bebeu o amor Chegava a cabeça, não Bebeu o amor Tirado a soridão Cadê meu amor? Tirado a soridão Me parou, vou botou Vem caçado o pervor Bebeu o amor Chegava a cabeça, não Sim Sarsafone Gano Fieira Gano Fieira Gano Fieira Trempe Santos Ferre Pesce, repesce Pesce, repesce Pesce, repesce Pesce, repesce Pesce, repesce Peste Chiefs, Peste Chiefs, Peste Chiefs... Vai, 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 vai... Uhul, uhul... Tá gostoso? Mas de novo? Todo mundo no trenzinho Tá bonito Tá gostoso Sim Sim, sim Bruno Jack Teclados